Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar a colheta de goiaba branca. Isso mesmo, gente! Já colhi várias goiaba e olha só a quantidade de goiaba que tem para mim colher futuramente. Olha só! Aqui, o passarinho fez uma colhetinha. Ainda tem várias goiaba, olha só! Esse pé de goiaba, gente, ele era enorme e deu uma doença aqui no caule dele. Olha só! E um dia que a gente chegou aqui, um galho estava no chão. Olha só! Aqui tem esse pé de copoassu que está bem bonito. Acho que agora ele vai desenvolver porque o galho que fazia sombra nele caiu. Então, ficou esses dois galhos de goiaba. E esse dali está produzindo bastante. Olha só! E aqui na bacia está a goiaba que a gente colheu hoje. Olha! Eu vou limpar elas e congelar para mim fazer suco durante esse verão. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês que eu estou gostando muito, que é a minha rosa do deserto branca, tá bom? Aqui está a minha bacia com a rosa do deserto branca. Olha só, gente! Olha só esse tronquinho! Olha só a quantidade de botões. Eu contei que tem mais de 20 botões para abrir. E aqui tem algumas que já abriram. Olha só como ela é linda! Olha, gente! Maravilhosa! Olha a quantidade de botões para se abrir. Essa rosa do deserto foi feita através de galho também, gente. Por isso que eu estou mostrando esse resultado. Às vezes nascem alguns brotinhos, aí eu deixo porque todos os brotos vêm com flores. Eu acho super lindo! Me dizem nos comentários o que vocês acharam dessa rosa do deserto feita por galho. Olha só! E outros vídeos, né? Eu já falei aí o que eu coloco, que é o esterco de cavalo e terra aqui do quintal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Beijo!